O advogado da família chegou na Delegacia de Homicídios no Complexo das Especializadas por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira. A visita foi rápida. Luiz Gustavo Nicoli veio se colocar à disposição da Polícia Civil para ajudar no trabalho de investigação. Ele afirma que a família também tem muitas dúvidas sobre o que causou a morte de mãe e filho. A polícia já iniciou as investigações rapidamente, agora aguarda os laudos que foram feitos nos corpos. E eu imagino que talvez em uma semana a gente já tenha um resultado final, fechando a linha de investigação da polícia. Para Luiz Gustavo, o fato do inquérito estar nas mãos da Delegacia de Homicídios já é uma forte linha de investigação. São duas mortes que devem ser tratadas inicialmente como homicídio. Eu também acredito que essa é a melhor linha de investigação, é a mais segura, é a mais celere, com toda a investigação que envolve depoimentos, laudos, informações de câmara de segurança. Então, um contexto de provas que a polícia vai buscar para fechar. Se não, não é homicídio, vai direcionar para a equipe responsável, mas eu tenho certeza que o desfecho virá rapidamente. O delegado do caso, Carlos Alfama, não quis gravar a entrevista, mas contou à nossa equipe que depoimentos já foram colhidos, entre eles, de uma pessoa suspeita, que foi ouvida por cerca de cinco horas na tarde desta segunda-feira. Ele também afirma que qualquer falha ou crime por parte da doceria estão descartados. Novos depoimentos estão marcados para esta terça-feira. Ainda segundo o delegado, a polícia aguarda o resultado dos laudos da perícia e do exame toxicológico. O caso deve ser concluído em, no máximo, 30 dias. O advogado da doceria investigada também esteve na delegacia na manhã desta terça-feira e também preferiu não gravar a entrevista, mas disse que vai aguardar o resultado dos laudos para falar sobre o caso. Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 85, morreram depois de passar mal no domingo. Os dois teriam consumido bolo de pote produzido por uma doceria de Goiânia e comprados em um empório. Segundo a família, eles comeram doce por volta das 10 horas da manhã e perto da 1 hora da tarde começaram sintomas de vômito, dor abdominal, diarreia, confusão mental e secreção na boca. Os dois morreram no hospital. Segundo a família, os doces foram comprados por uma outra pessoa na loja e levados de presente. Em nota, a assessoria da empresa que produz os doces se manifestou dizendo que adota rígidos critérios de segurança alimentar. A empresa ainda se solidarizou com a família e se dispôs a prestar todos os esclarecimentos às autoridades. Afirmou ainda que não há nenhum tipo de laudo ou exame pericial que associe seus produtos a riscos à saúde humana. Além de advogado, Luiz Gustavo Nicoli era também primo de Leonardo e sobrinho de Luzia. Ele lembra com carinho das vítimas. Leonardo era muito carinhoso com a minha tia, então enquanto ele comia, ele compartilhava o alimento. Então isso dói muito, mas somos temente a Deus e acreditamos em todo o percurso que Deus tem para a nossa vida.